A quadrilha de arrombadores vem aterrorizando os donos de veículos em Teresina. Nestas imagens, um dos acusados rouba pertences após tirar os vidros de um carro na zona leste de Teresina. Após várias diligências na região do bairro Grande Dirceu, os policiais do 12º Distrito Policial prenderam Rodrigo Augusto da Silva Araújo, de 26 anos. Durante a operação, o criminoso reagiu e atirou na polícia. Com ele, um carro e uma moto foram apreendidos. No levantamento da ficha criminal do acusado consta que ele já tem pelo menos cinco passagens por roubo e receptação. Mas mandados de prisão e de busca e apreensão deverão ser expedidos nas próximas horas. Os policiais do 12º DP continuam fazendo diligências na região do Grande Dirceu. Nós estamos aqui terminando agora de representar pelas prisões preventivas para levar ao judiciário para que o restante da quadrilha seja preso. Estou pedindo que busque a apreensão do restante dos veículos e a prisões preventivas do restante da quadrilha.